Fala galera, bem vindos ao Mundo Nerd, dessa vez estamos aqui na quarta-feira com mais um clássico que é São Paulo e Corinthians pela Recopa Sul-Americana, vamos ver como a gente vai se sair galera Eu estou controlando São Paulo né, e vamos ver se a gente acerta o placar ou não Ou se a gente consegue reproduzir o placar né, e tals ou não E o time do São Paulo está mais ou menos como o atual, está um pouco desatualizado só em algumas posições Luiz Fabiano na cara do gol, tirou do goleiro Luiz Fabiano, tira a zaga E como vocês estão vendo aqui o Jadson como titular, o Ganso também, o Osvaldo, Luiz Fabiano na cobrança Tirou pra fora Luiz Fabiano E vai ser dois jogos né galera, um primeiro no Murumbi e o outro no Pacaembu O comando do Corinthians, então Nas duas quarta-feiras próximas a gente vai ter jogos de times brasileiros aqui né, no canal O Osvaldo aqui também está como titular, Ganso Luiz Fabiano, tem que se virar Luiz Fabiano, pro Ganso de novo Pro Jadson, vai bater, tirou do goleiro pra fora Tá, estamos jogando bem galera, estamos tentando jogar com toques de bola O Ganso tocou bem pro Jadson e o Jadson finalizou mal, pra fora 9 minutos do primeiro tempo já, e vamos aqui dando sequência Paulinho, Paulinho que foi vendido pro Tottenham né galera Então, a gente vai ter que atualizar o PES aqui de novo O São Paulo tem que atualizar também, tem alguns jogadores que nem estão mais no São Paulo Vamos no Ganso aqui, o Osvaldo O Osvaldo tentou ligar pro Fabiano ali, e não deu certo Bruno Corteja também foi dispensado pelo São Paulo E tá como titular aqui Eu tenho que arrumar, tocou errado pro Douglas Chegou, o São Paulo contratou um novo lateral né O Clemente Rodrigues, que era do Boca Cara, não sei se vai ser boa a contratação ou não Temos que esperar pra ver né, pra ver se a gente consegue É, o São Paulo tem bastante problema de... Na lateral direita né, é uma coisa estranha que acontece com o São Paulo Mas, trouxe pra Ganso, tentou ligar ali com o Jadson Não deu certo, passe, tocou muito errado Jorge Henrique, Jorge Henrique também já foi, ele tá no Internacional de Porto Alegre agora Pelo que se eu não me engano né, posso estar enganado também Bruno Cortez, Luiz Fabiano chegou Cortez, Rodolfo, Rodolfo é reserva de São Paulo Mas aqui é titular, porque não tem outro pra pôr Então vamos aqui, pro Osvaldo Tiro o Osvaldo, Luiz Fabiano, Chicão Chicão, que também tava de saída do Corinthians né, mas Acho que ele tá ainda Luiz Fabiano, disparou, ele disparou Luiz Fabiano, vai ter que cortar o Leandro Castanque Tirou pro Ganso, pra fora Bela jogada, bela puxada de contra-ataque do Luiz Fabiano Ele limpou bem o Leandro Castanque Tocou pro Ganso e carimbou o zagueiro Vamos ver se a gente consegue acertar esse escanteio aqui Pro Osvaldo, Luiz Fabiano, pro Ganso, tirou Rodrigo Caio, Rodrigo Caio é um bom jogador, é um bom volante de São Paulo Ganso, ele vai tentar bater A batida pra fora Bela, belo, São Paulo tá jogando bem, estamos jogando bem galera, estamos certinho 35 minutos do primeiro tempo já, 0x0 São Paulo comandando o jogo, porém, sem fazer gols né É um comando falso, porque se não faz gol não tem comando nenhum E vamos aqui, Alessandro Cortez, boa Osvaldo Luiz Fabiano, limpou, saiu na cara Saiu na cara, tem que limpar Jadson Pro Luiz, tentou Luiz Deixa eu passar Deixa eu passar Bruno Cortez Cruzou, lateral Ganso Vai cruzar Pro Osvaldo, tirou Pra fora Perdendo muitos gols no São Paulo Galera, tá difícil de marcar Vamos ver se a gente consegue marcar no segundo tempo Acabou o primeiro tempo já Já tá No desconto já Por conta do juiz E acabou Vamos ver se a gente consegue fazer isso Fazer pelo menos um golzinho no segundo tempo Vamos lá O Corinthians vai sair com a bola agora O Luiz Fabiano já saiu pra marcar Paulinho Ralf O meio de campo do Corinthians é muito bom O Ralf e o Paulinho são excepcionais Como o São Paulo tem o Denilson muito bom E tem o Wellington que tá caminhando pra ser bom também Tem o Rodrigo Caio que é bom jogador também Mas não chega aos pés do 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 Ralf e do Paulinho, né Bruno Cortez Osvaldo Ganso Tocou Pro Luiz Será que chega? Luiz Tira Ganso Chegou Pro Osvaldo Tocou Luiz Fabiano Pro Jadson Pôs na frente Tira a zaga Jadson brigou de novo Briga de novo Tentou Tentou chegar no 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 shake ali Não deu certo Danilo Osvaldo Cortez Jorge Henrique O jogo tá brigado ali no meio de campo Tá tenso O Corinthians substitui Colocou o Edenilson no lugar do Alessandro Rodolfo Rodrigo Caio E Nilson Caio a bola com quem tem que sair jogando aqui Ganso Pro Osvaldo Bruno Cortez Tocou pro Luiz Pro Ganso Tem que se movimentar Pro Tentou Osvaldo Tentou a jogada em profundidade com Osvaldo Não deu certo Rodolfo chegou Danilo matou a bola Romarinho O Rodolfo chegou Luiz Tocou Pro Ganso Saiu na cara do gol Ganso Tira Cássio Ganso de novo Bruno Cortez Tocou Tentou Tentou o Ganso ali no comando do ataque O Ganso e o Luiz Sabiano trocaram de função ali por aquele instante né Hermerson Douglas Paulo Miranda Boa Paulo Miranda Luiz Sabiano Tocou Tentou Retentou o Ganso de novo Não deu certo Paulo Miranda Rodrigo 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 Caio Rodrigo Caio Emerson vai ter que chegar Rodrigo Caio Rodolfo Tira a bola E é gol do Corinthians Danilo como sempre marca contra o São Paulo Como sempre marca Danilo é jogador de bom De jogar De jogos grandes né Gosta de jogos grandes assim como Como clássicos e tal Vamos ver como é que se sai aqui Denilson Luiz Sabiano tem que Agora tem que se virar Luiz Sabiano Tem que fazer Luiz Sabiano Marcou Bateu pro gol Luiz Sabiano Pra fora Pra fora Luiz Sabiano 81 minutos do segundo tempo já O São Paulo Comandou o jogo O jogo todo Tomou o gol no final do jogo E Como sempre Quem não faz toma né O ditado de futebol aí Paulo Miranda Ganso Tocou É pro Luiz Na cara do gol Luiz É na cara do gol É pra fazer Luiz Tira Cássio Rodrigo Boa Paulo Miranda Chegou Denilson Tocou pro Luiz Tocou pro Denilson Tocou errado Fabiano E Addison Tocou boa bola É falta Tem que colocar na cabeça Do Luiz Sabiano ali agora É a única jogada que tem Tocou pro Luiz Sabiano Tirou E o gol Luiz Luiz Fabiano No nome dele Fazendo as pazes Com a torcida novamente Um a um galera Gol no final do jogo Cobrança excepcional Do Jadson Luiz Sabiano Subiu Com a marcação Ele ganhou da marcação E fez um belo gol Fez um belo gol Fiz um belo gol mesmo Confira aí no replay Foi um golaço Tirando do goleiro Foi sorte O Jadson jogou a bola ali no meio E o Luiz Sabiano E o Luiz Sabiano completou Foi pleno Foi sorte Não tem muito o que falar Foi categoria Lógico E final do jogo Galera Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários Qual vai ser o resultado do jogo Se você gostou Deixa aí seu like Seu favorito Se inscreve no canal Caso vocês não estão inscritos ainda Um grande abraço pra vocês Até a próxima Tchau